Mas isso é... Opa! Isto é incrível! Sou Alcide Filho, o eco-aventureiro. Eu vivo em busca do que há de mais incrível para mostrar a você e a sua família. Nós estamos, na Rede Meu Norte, em sete estados do Brasil, Piauí, Maranhão, Ceará, Paraíba, Rondônia, Tocantins, Pernambuco, Bahia, Paraíba, eita! Só energia positiva. E você também nos conecta no mundo todo pelo meionorte.com.br, Rede Meio Norte. Nos assiste em qualidade HD no seu smartphone, também na sua TV, também no seu notebook e também pode interagir conosco. Esta conexão é a nossa energia positiva. O Coisa Nossa de hoje está energizado. Nós vamos começar os primeiros spoilers, as estreias, as chamadas da presença da Galera Aventura na nossa programação, no nosso conteúdo. E em abril, começa no finalzinho de abril, comecinho de maio, a nova programação da Rede de Meio Norte. O Coisa Nossa vai ser mantido de uma às duas da tarde. E no sábado, o nosso replay começa às três horas da tarde. Horários família, sábado e domingo tem Coisa Nossa. Nós queremos agradecer hoje quem está... É ele, sum! Quem é? Tchan, tchararã, tchararã, tchan, tchan, tchan... Não, não é essa. Varna, diz uma música aí legal. Diz aí uma música legal. Essa é boa, é? É do Kung Fu. É o Varna Lopes, que está ali do outro lado da câmera. Dá um grito aí, Varna! Energia positiva. Olha aí, o cara é treinado para ser bem, bem presente. Energia positiva para você também, Varna Lopes, que hoje está com o Hércules, o nosso instrutor, programador e forjador de campeões. Vai estar no Forja de Campeões hoje. Os dois vão conversar sobre nutrição, sobre alimentação, como é que é o atleta que treina. Eu só fico ouvindo o tempo todo, estou com fome, eu estou com fome, eu estou com fome. E está mesmo. Quem treina hiper, tem que ter uma alimentação também hiperbólica. Mas, o que é que vai rolar hoje no Coisa Nossa? Além da estreia do Galera Aventura, vocês vão conhecer a Galera Aventura. Alô, Galera Aventura! Tchum! Vocês são mesmo incríveis! Nós vamos ter também Cachoeira do Tingidor. Nós vamos dar sequência na expedição, no Quênio do Rio Puti, até a Cachoeira do Tingidor. E também vamos estar mostrando a natureza presente no Quênio do Rio Puti. Com imagens de Nando Boy e também do Alan Boy, nós vamos em cenas de drone, de drone, gravadas com drone, que subiu e desceu, desceu e subiu, subiu e desceu, desceu e subiu e gravou. De quem? Dele! Ele já está ali apontando. Quem é, quem é? Tchum! É o Varnel Lopes, que vai agora, no final de maio, para o Sul-Americano, no Uruguai, em Montevidal. Isto é incrível! Olha, queremos agradecer a sua audiência, a todos e a todas que contribuíram, que somaram, para que hoje a gente esteja aqui, levando energia positiva para todos vocês. Grande abraço! Ó, ó, pum, 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 bate coração! Sum! Bem-vindos ao Coisa Nossa, deste domingo! Hum! É esse roo aí, não? Mas deixa, deixa, é normal, é a energia positiva. Mas eu queria mais do que um... Oh, eu vou querer, eu vou colocar algo assim, mais forte. Sum! Pronto! Chegou até você? Obrigado pela audiência. Nós estamos hoje neste especial, como é especial estar com a tua convivência, na região do Quênio do Rio Puti. O Quênio é composto por três municípios. Na sequência, Juazeiro do Piauí, no meio, Castelo do Piauí e na extremidade, mais acima, Buriti dos Montes, que é um nome lindo. Então, de Buriti dos Montes, Castelo e Juazeiro, você desce o Quênio. De Juazeiro, Castelo a Buriti dos Montes, você sobe o Quênio do Rio Puti. O Quênio é um fenômeno geológico e hidrográfico. Geológico e hidrográfico. Por que é geológico? Porque é uma fenda, é uma passagem de um leito aprofundado do rio. Logo, as margens são paredões rochosos, que a gente vai mostrar nas sequências dos próximos episódios. E aí, o curso de água, neste caso, é o Rio Puti, que é um rio federal, nasce do estado do Ceará e é afluente da margem direita do Rio Parnaíba, em Teresina, exatamente no bairro Puti Velho. Mas, o que nós vamos mostrar agora do Quênio do Puti é o segundo episódio da Cachoeira da Lembrada. Não, eu esqueci, não é a Cachoeira da Lembrada, é a Cachoeira do Tingidor, Varner. Varner, não me confunde, por favor. T de Tingidor. Tingidor, dizem que o pessoal pegava água daquela região para curtir couro e depois tingia o couro. É uma história assim meio mirabolante, mas foi o que me disseram. Eu passo a conversa para o Rubens Luna. Nós fomos acompanhados pelo Varner Lopes, que operou o drone, as cenas aéreas, que a gente vai ver. Também nos acompanhou o Alain Boy, que estava fazendo a fotografia e o trabalho de jornalismo. E quem nos guiou foi ele, o Rubens Luna. Um cara incrível, conhecedor e generosamente repassa as informações para a gente. Neste dia, nós fomos encontrando piauienses e brasileiros de algumas localidades curiosas. E a gente foi conversando com esse pessoal, nesse encontro ecológico de uma natureza viva no quênio do rio Puti. É muito importante que a gente diga o seguinte para você. Em todo contato imediato com a natureza, deixe apenas pegadas. Não pegue nada, literalmente não pegue nada, ou pegue o mínimo e traga memórias, fotografias, gravações. Cada pedaço de natureza que está lá presente compõe um todo, que precisa ser mantido completo. Então cuidado com as plantas, existem plantas que só florescem nesta época, não fique arrancando as flores. Cuidado também com as descidas que nesta época ou no período chuvoso tem muito líquen, muito limo, muitos musgos, aquela cobertura verdinha sobre as pedras que ficam com baixo atrito e você pode escorregar. Então é importante dar a mão, acompanhar. Fundamental também, que a gente chama atenção, não consumir bebida alcoólica nenhuma. Porque você já sabe, chega lá, vai descendo, aí desce bem. Aí toma uma, duas, três, o que acontece? Você perde um pouco o equilíbrio do corpo. E aí para voltar, para escorregar, você está facilitando um acidente. Gente, comemore levando água, água potável, água filtrada, água boa, adequada de beber. E também o que a gente pede a todos vocês desses contatos imediatos com a natureza. Rapaziada, o lixo que você levar, que é seu, traga, não é não, Wagner? Não é não, Wagner? Traga o seu lixo. Só deixe as pegadas, traga só as boas lembranças. Mas festeje nesse período até o final de abril, começo de maio, até pelo mês de maio, as cachoeiras ainda estão detonando. Eu vi famílias inteiras levaram crianças com cuidado e jovens de todas as idades também lá presentes. Mas não vamos exagerar, beber e consumir bebida alcoólica nenhuma e recolher o lixo. Lixo basicamente plástico, aquelas embalagens de bolachas, de outras coisas, garrafas. Quebra uma garrafa que é de vidro e aí pode causar um acidente mais grave com as pessoas. Curta a natureza, na paz, no silêncio, na harmonia, na gratidão. Aproveite não só para pedir, mas também para agradecer. Então nós vamos com imagens de drone do Varne Lopes, uma conversa toda cheia de lero-lero do eco-aventureiro ao Cid Filho e também imagens de apoio do Alain Boy. Nós vamos até o segundo episódio da Cachoeira do Tingidor. Varne, levanta. Tu vai desligar a câmera agora que a gente fechou. Mais uma chamada para você com energia positiva. Este é o caminho para a Cachoeira do Tingidor. Eu não sei bem por que tem este nome, mas eu sei o que é uma cachoeira. E certamente ela só está, a Cachoeira, agora por conta das chuvas de março. Agora a gente vai descer e vai começar a andar. Isto é incrível. Vamos lá. Os primeiros passos para chegarmos até a Cachoeira do Tingidor começam aqui. Você acompanha com a gente. Estou atravessando. É uma cerca cancela. Aqui, ó. Propriedade particular. E é uma área de preservação também. Aqui, mais uma vez, o cenário é uma mistura de biomas. Revestimento de pastagem nativa. Carnaúba. A mata de cerrado com caatinga misturada. E aqui, o chão, como você está vendo. Aqui é uma prévia do que a gente vai ver da Cachoeira do Tingidor. Olha só as esculturas que há. A temperatura, portanto, erosão térmica, a chuva, erosão hídrica e até o vento, erosão eólica, fazem. O cenário aqui é bastante diverso. Nós já deixamos para trás a primeira... A primeira... O primeiro episódio da Cachoeira do Tingidor. Olha só que lindas flores silvestres aqui. São violetas. Dá para ver. Passa, Wagner. Isso. E nós estamos indo agora para o segundo episódio. O segundo episódio já é um trecho mais alto, mais intenso da Cachoeira. Este bastão... É bastão, Wagner, o nome? É. Este bastão que o Wagner está levando é uma arma de Kung Fu. Arma no sentido pleno. Arma como arma e arma como peça de apresentação do estilo e da forma. Nós vamos ter já já uma aqui. O Rubens já está aqui nos aguardando. Rubens, nos antecipa o que a gente vai ver assim. A gente viu beleza. E agora? Qual é a diferença? Agora é o essencial, né? Nós estamos bem próximo do principal salto da Cachoeira do Tingidor. Vimos o primeiro. E agora é esse que se escalda entre as rochas, formando uma queda d'água muito bonita. E agora é esse que se escalda. 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 Olha o jogo de cintura da galera para descer. E aí é um ajudando o outro. Olha só aí. Segura, peão! Parabéns aí pela coragem. Dá uma louca aqui para o incrível, hein? Dá uma louca aqui para o incrível, hein? Incrível! Beleza! O pessoal é o pessoal aventureiro mesmo, hein? O pessoal é aventureiro mesmo, hein? Nós temos ali uma louca aqui. Nós temos aqui uma placa. E aí, bacana? Não mate nada além do tempo. Não queime nada além de calorias. Não leve nada além de saudades. A Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos e a georreferenciamento e topografia. Junto com o Ibama, deixando aqui esta mensagem ecoeducativa. Está dado o recado. E olha só quem está aqui. O nosso coleguinha Mandacaru. Não, esse é o Mandacaru, mas é um tipo... É o chique-chique. Olha a fruta dele ali daqui a pouco. Já vai estar frutificando. E é incrível. Vamos descer. Vamos descer. Bom, aqui é a base de onde nós vamos descer por este caminho, que é quase um labirinto de pedras. Tá? Eu vou descer real, para que nós possamos mostrar. Esse som das águas já é... Oi! Eu vou descendo, passo a passo. O Varney e o Alan já estão ali. E eu vou descendo, passo a passo, para compartilhar com você, ó, a minha perna ali. Descendo. De bom cuidado e atenção. Porque este é o caminho. Não tem o caminho das pedras? Pois é. Você tem que percorrer o caminho das pedras para poder chegar no lugar. Continuar descendo, tranquilo, ó. Você usa o seu DNA de cabra e vai descendo item por item. O segredo e a orientação é tranquilidade. Olha só. Estou com as botinhas, com as botas próprias. Bem flexíveis, mas firmes. Aqui os líquens. Aqui, ó. O apoio das mãos. Galera vai descendo, vai descendo, vai descendo e outros vão subindo, vão subindo, vão subindo. E aqui, o espetáculo da natureza atrai famílias. Maravilhoso. Isto é incrível. As pessoas entusiasmadas, agradecidas por um espetáculo tão grandioso e especial. E aqui as águas vão descendo, descendo, descendo e deixando as memórias esculpidas nas pedras. Sabe o que isto é? Isto é incrível. E aqui as águas vão descendo. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Everybody was kung fu fighting Those kids were fastest like me In fact it was a little bit frightening But they fought with expert timing Tchau, tchau Tchau, tchau